Na entrada da casa, um quadro da Madonna dá boas-vindas. O Dudu é fã de carteirinha da cantora. A paixão pela Madonna é tanta que o Dudu já está de malas prontas, figurino quase pronto e coração a mil para o show da cantora, que acontece no próximo sábado, dia 4 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Inclusive, o Dudu já embarca nesta terça-feira para a Cidade Maravilhosa para curtir esse showzaço que promete ser o maior da carreira da Madonna. Dudu, como é que está o coração? Quais são as expectativas para viver esse momento? Cara, então, a expectativa está na alta. São 40 anos de Dudu Altoé, que eu fiz aniversário de 40 agora em fevereiro. 40 anos de carreira de Madonna e com showzaço. Finalizando, eu acho que provavelmente a última grande turnê dela agora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu falei, não tem como não ir. Ele coleciona álbuns, CDs e livros. No carnaval, rolou até fantasia. Olha aí o Dudu todo produzido. Quer dizer, a Madonna. Os meus primeiros contatos com a Madonna foram nos pedacinhos de videoclipe que passavam na televisão no domingo à noite, né? Em 97, eu tive a oportunidade de viajar para o exterior. Na volta, um canal de áudio do avião estava tocando o Immaculate Collection, que é a primeira grande coletânea dela. E eu passei sete horas do voo ouvindo sem parar os maiores hits dela da época. Até tatuagens ele fez em homenagem à cantora. O Dudu já foi a duas turnês em 2008 e 2012. Já para o Tiago, de 27 anos, será a primeira vez. A ansiedade está grande. Começou com a minha mãe, né? Que eu ouvia bastante, né? Música pop também, a Madonna. E com o crescimento, né? Na adolescência, ouvindo sempre música pop. E ela foi quem abriu as portas para que todo mundo conseguisse, né? A maioria, né? Conseguisse chegar onde chegou hoje, né? O arquiteto embarca no próximo sábado para o Rio de Janeiro. Então a gente embarca no sábado, né? Já cedinho, a gente chega cedo no Rio. Vou com amigos, né? Para poder aproveitar esse show. A expectativa é que o show gratuito dure aproximadamente duas horas e atraia cerca de um milhão e meio de pessoas. O palco, que encerra as apresentações da Celebration Tour, será o dobro do tamanho dos outros montados durante as apresentações da artista, que comemora os 40 anos de carreira. O Dudu e o Tiago até são de gerações diferentes, mas no sábado serão fãs realizando um grande sonho. Ver a Madonna de pertinho. Eu acho que vai ser uma energia indescritível, assim. Eu falo que vou ser arrebatada, eu acho. Eu acho que não pode faltar Girls Gone Wild, Frozen também, né? Que é de um álbum dela que eu adoro, Hang Up e mais algumas outras músicas. Então tá ansiosíssimo. Bastante. Todos osном roncos seem to have all the fun. I'm caught up. I don't know what to do. Time goes back, so slowly. Time goes back, so slowly. Time goes back, so slowly. I don't know what to do. Tchau, tchau.